Fala Reclamers, tudo bem com vocês? E se você está aqui no Festival SXSW e bateu aquela fome, ai, onde comer? Bom, você tem muitas opções, você pode ir para um restaurante, aqui já tem um monte aqui em volta, mas vai demorar um pouco mais, provavelmente vai ter fila, se você está com pressa, quer voltar para a palestra, na frente aqui tem muitos food trucks, para todos os gostos e todos os tipos, e a gente vai dar uma olhada agora, qual que é o mais gostoso, que eu estou com fome. Vamos olhar esse mexicano como é que está aqui, esse é o IJuan, tacos, quesadilla, nachos, deixa eu ver o preço, deixa eu ver o preço para falar para vocês, 15, 15 dólares a média aqui, 15 dólares no primeiro, ai do lado temos o Sharma Point, é um wrap, não é muito grande, mas é light, assim é gostoso, o wrap está 15 dólares, vamos ver o dela, vamos ver, oh, é bonito isso, oh, e esse aqui é o cheese chicken, oh, cheese baby, good cheese, let me show, let me show o seu burger, oh, é bonito, oh, tudo a mesma média de preço aqui, oh, é de 10 a 15 dólares você compra um hambúrguer, tem food trucks de tudo, oh, esse aqui é de, esse aqui vende uns negócios que no Brasil não pode usar, mas aqui acho que pode, é o cigarrinho do artista, eu acho, viu, aqui está liberado, o Brasil não pode não, esse aqui é o food truck da apetite, e aí aqui na hora do rush faz muita fila, então se você não quer pegar fila, você pode ir lá para o outro lado, que é para onde eu vou agora. Se você não quer mesmo pegar fila, lá atrás do pavilhão, no lado oposto da entrada principal, tem o Downtown Burger, o nosso câmera, o Thiago, está louco por um hambúrguer, e aí Thiago, ouviu falar que é bom aqui? Porra, bom pra cacete. Vamos comer é burger, estamos na América. Brasil, joga bonito. É bonito, é bem tradicional americano, olha lá, e vamos ver agora. Maravilhoso. É isso aí gente, vou comer aqui, e a gente volta já já com mais dicas muito loucas para o programa Reclame. Reclame.